São três semanas de tropa, de Santana ao Itaqui. De ponteiro, o véio, o ari, negro, guapo e xangueador. Vai colatrindo o seu flor capataz destes torenas, que faz dueto da chilena, com os flecos do tirador. Chapéu grande e desabado, e um poncho carnal vermelho, um corredor de esparelho, e um redemunho de guampa, zebo cruzado com pampa, vaca de cria e falhada, tropa estendida na estrada, e um velho pago na estampa. Vou no fiador, meu patrício, taureando com essa coplita, que se desata solita, rondando sobre o xircal. Parece um baile bagual, no tilintar das chilenas, lembra daquela morena me esperando no portal. Vamos reunir o pessoal, que hoje a noite é de ronda, canta pro grado bagual, antes que a lua se esconda. Vamos reunir o pessoal, que hoje a noite é de ronda, canta pro grado bagual, antes que a lua se esconda. Esse meu verso campeiro, é pra abraçar os tropeiros, que ainda vivem na estrada. Era, era, era boi. Era boi, era boiada. Era boi. Era, era boi.